Bom dia pessoal, terça-feira hoje, dia 20 de outubro, começando o dia ensolarado, temperatura marcando 23 graus neste momento, a máxima passa dos 32 graus nesta terça-feira. Vamos conferir os destaques para hoje. Saúde. UTIs Covid do HRO são descredenciadas junto ao Ministério da Saúde. A LESC decide hoje se aceita o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. No esporte, rumo a Paraíba, a Associação Chapecoense de Voleibol Feminino embarca hoje para a disputa da Superliga Nacional C de Voleibol. Também hoje tem Chapecoense em campo, 9h30 da noite, em Campinas e São Paulo, contra a equipe da Ponte Preta, pela 17ª rodada do Brasileirão da Série B, tem Ponte Preta e Chapecoense. Estes os destaques desta terça-feira. Legenda Adriana Zanotto